Música Está instalada a 92ª audiência pública da Comissão da Verdade no Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 30 de outubro de 2013, às 10h30, no plenário Juscelino Kubitschek, para a oitiva e lançamento do livro Pilar Calveiro, Poder e Desaparecimento. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. E a passar a palavra para uma breve saudação e sua fala, doutor Albiero, do Grupo de Memória da Convergência Socialista. Bom dia a todos e a todas, em especial aos companheiros da mesa, ao fim do companheiro do deputado e companheiro Adriano Diogo. Fazendo uma rápida apresentação e salvação, como o deputado colocou, foi parte da equipe de advogados que advogam para um bloco de lutadores e perseguidos políticos na extinta convergência socialista, onde tivemos uma grande atividade no dia 25, onde esse bloco foi reconhecido pelo Ministério da Justiça, como um bloco que lutou contra a ditadura militar. A ditadura militar que assomou não só o Brasil, mas o conjunto da América Latina e a experiência que temos na Argentina, nesse sentido, o livro da Pilar vai nos trazer algumas reflexões, ele é fundamental para a experiência de redemocratização que temos hoje no Brasil. Normalmente, fala-se que a ditadura brasileira foi grande, em comparação com a Argentina, talvez não tenhamos tantos desaparecidos e mortos políticos, oficialmente reconhecidos, porque temos centenas, centenas que não foram reconhecidos pelo governo. Mas, do ponto de vista da perseguição e do espacelamento de centenas de famílias, as ditaduras foram bastante semelhantes. E, mais do que isso, o seu cunho político também foi bastante semelhante no sentido de serem ditaduras que tinham o objetivo de manter a exploração sobre a classe trabalhadora. E, nesse sentido, a experiência argentina de punição aos torturadores, de punição àqueles que são os mandantes dos crimes políticos, é bastante importante para o Brasil. Para que a gente possa avançar aqui, não só na punição aos torturadores, mas também às empresas, que financiaram a ditadura militar no Brasil, em conjunto com diversas outras empresas, através da operação Condorte, financiaram e perseguiram militantes, em conjunto da América Latina. Parabéns pela iniciativa. Bom dia a todos. Primeiro, dizer uma felicidade de estar aqui compartilhando a mesa com todos, em especial com a professora Pilar, que é um exemplo para todos nós. Eu estou aqui, convite da organização, certamente porque a Boitempo me pediu, inclusive para fazer alguns revises na imprensa, a respeito da obra da professora Pilar. E eu vou fazer uma leitura muito pequenininha, pouca coisa, sobre uma que eu fiz no Le Monde Diplomatique, aqui do Brasil, que ficou com a apresentação da obra. Então, a partir de suas experiências com militantes políticas sobreviventes de um campo de concentração da ditadura militar, Pilar Calveiro defende, em poder desaparecer, que qualquer poder não busca apenas controlar, mas fazer desaparecer o desfuncional, que na obra seria o que buscasse mudanças na sociedade argentina do período. Então, o poder desaparecedor se organizou a partir de uma burocracia que na Argentina dominou nos campos de concentração. A extinção dos detidos era organizada pelos Estados. Os executantes diziam apenas cumprir ordens legais no desempenho de suas funções e o faziam de forma burocrática, com memorandos e ofícios para as execuções. Cumpriam seu papel nessa tenebrosa forma de visão social do trabalho, constituindo um serviço público criminoso. Todo poder é existido, ensina a obra. A maior existência se trouxe na memória dos sobreviventes, que nunca é absolutamente individual, e se transformou em uma das maiores armas contra o poder desaparecedor. Vozes surgem para que fatos não sejam esquecidos, culpados sejam punidos. Afinal, lembra a priori. Anistia e amnésia possuem a mesma raiz. Amnésia é esquecimento. Esquecimento é o que deseja o poder desaparecedor, para que ele é impune e persistir no controle. Afinal, como ensina Pilar Calveiro, é inusório, a sociedade civil, supor que o poder desaparecedor desapareça através de uma mágica inexistente. Eu acho que esse é o principal legado da obra. Só a sociedade civil organizada consegue fazer com que esse poder desaparecedor não faça desaparecer o disfuncional. E nós, no Brasil, hoje estamos vivendo, professora Pilar, um momento significativo, que é o momento dos movimentos, das mobilizações sociais. E eu tive o destrazer de ter uma notícia agora pela doutora Ana, do PSTU, que corre, nós não sabemos ainda em que extensão, mas internamente um memorando em que a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo pede que sejam identificados todos os manifestantes, inclusive as preferências políticas deles e os partidos a que pertencem. Então, não é uma mágica, uma mágica inexistente que isso desaparecerá, somente com a mobilização de todos nós, e essa é a grande missão de Pilar a todos nós. A doutora Rosa Cardoso, da Comissão Nacional da Verdade, na realidade é a nossa, é quem conseguiu viabilizar a vida da Pilar Caldeiro do Brasil. A Janaína, há cinco anos, luta pela vida da Pilar, para que ela possa, e agora, por ocasião do lançamento do livro, desse livro, a Comissão Nacional da Verdade assumiu a vida da Pilar, para ficar em São Paulo e Rio de Janeiro por esse dia. Então, doutora Rosa, em nome da Comissão, que vem aqui em nome da Comissão, nós agradecemos essa importante parceria e o fato da Comissão Nacional viabilizar essa importante vida da professora Pilar Caldeiro. Nós estamos já um pouco contaminados por uma forma da qual, acredito, nós lembraremos no futuro, que é nos dirigirmos à nossa matéria falando de todas e todos. Então, bom dia a todas e todos, a mesa, um abraço carinhoso a cada um de vocês que estão participando, especialmente a Pilar, que eu tenho palavras para nós. Nós teremos hoje, tanto como já foi aqui anunciado, uma palestra, uma palavra, dessa militante extraordinária argentina, que, com razão, de uma forma racional, de sensibilidade, tem se dedicado a discutir a questão do autoritarismo, mais que do autoritarismo, do totalitarismo, na comparação que é feita também com o regime de totalidade, como a Alemanha, mas que tem se dedicado a discutir muito gênero, que hoje, especialmente, está na conexão conosco, sobre a questão dessa forma grave, dessa grave forma de violação dos leis, que é o desaparecimento forçado. Desaparecimento forçado, que houve em proporções gigantescas na Argentina, no Chile, mas que houve também no Brasil, como política de Estado. Política de Estado muito visível, muito declarada, na medida em que nós tivemos um ato institucional número 5, que autorizou o desaparecimento, quando proibiu, quando não permitiu mais a busca dos presos e desaparecidos. Mas esses desaparecimentos houve antes. Mas o que eu não vou falar sobre, não vou anunciar, vou antecipar, o que a Pilar falará, até porque a Janaína também vai fazê-lo. Mas eu digo a vocês, prestem atenção numa questão fundamental que a Pilar suscita também, escuta também, uma questão de natureza ética, que é de natureza democrática, que é como para que essas graves violações fossem praticadas, como se procurava desqualificar, desumanizar a vítima, torná-la menos do que humano, e como também nós temos a tentação, e às vezes concretizamos isso, de pensar o violador, o torturador, também como menos humano, como um monstro. E como nós temos que refletir sobre isso, porque nós não podemos ter uma conduta, não podemos ter uma conduta simétrica a que eles tiveram. Então, essa reflexão de caráter humanístico, de caráter ético, de caráter filosófico, que a Pilar faz, é muito importante. E é muito importante também a relação que ela faz entre essas condutas do passado dos agentes do Estado e o que continua a acontecer. E no Brasil tem um exemplo muito forte do caso Amarildo, que foi desaparecido ainda muito recente, e é um emblema da continuação dessas políticas pelos poderes do Estado, pelos agentes do Estado. Então, sem demorar mais, eu vou passar a palavra para a Anaína. Bom dia, a gente quer anunciar a Adriana e a Rosa pela exposição, é um prazer apelar para o Brasil e por debater com todos esse livro que é tão importante. Bom, eu tenho aqui o papel de introduzir o debate sobre o livro Poder de Desaparecimento da Cientista Política que leva a um livro. Nessa ocasião é muito especial, porque o trabalho da Pilar apresenta uma das mais lúcidas abordagens do aparato depressivo argentino, seguindo-nos de exemplo de rigor e profundidade no tema, assim como de substrato para análises comparativas, assunto que eu abordarei aqui de maneira breve. Na Argentina, ao volto de março de 76, inaugurou um período de atividade depressiva baseado no desaparecimento forçado dos dissidentes em campos de concentração e extremo. Em contraste, a estrutura do aparelho depressivo brasileiro não recorreu de maneira intensa a este recurso, mas antes desenvolveu um modelo híbrido de depressão com várias instâncias e dispositivos para garantir a seletividade das mortes dos dissidentes e demais indesejados. Em outras palavras, enquanto na Argentina, a estratégia de desaparecimento forçada, com todas as suas implicações reais e simbólicas, tornou-se a modalidade depressiva por excelência, no Brasil, o uso macio da tortura e a seletividade depressiva garantiram a preservação de uma aparente normalidade institucional. Pode-se dizer que no Brasil, a convivência de estarem atresíveis e imesíveis em depressão foi peculiarmente significativa e adaptada à preservação de símbolos do Estado-Sidão. O projeto de depressão e controle brasileiro envolveu espionagem, polícia política, censura e uma solicitada linha de propaganda política combinando depressão judicial e extrajudicial. A maioria das vítimas da repressão estatal foi sequestrada e torturada, ao passo que uma parcela menor foi processada pela Justiça Militar e eventualmente condenada. Este cenário contrasta com o caso argentino, onde 15 a 20 mil pessoas passaram pelos pontos de concentração e extermínio e 90% mais ou menos desapareceram, como nos informam a Pilar. Retomando a noção de Caldeiro, de que a ditadura argentina representou um poder desaparecedor, podemos dizer que a repressão brasileira constituiu-se como um poder torturador. O sistema carcerário existente foi até utilizado para punir, separar e isolar os dissidentes. O Congresso Nacional e as eleições legislativas foram mantidos ainda que no caso de acelerar as restrições. Pina Caldeiro colocou um paralelo entre os campos nazistas e os centros clandestinos de tortura no Argentino, tipificando-os como verdadeiros campos de concentração e extermínio. Os prisamentos políticos dos campos argentinos eram identificados apenas por um número. Eles permaneciam sempre encabruçados e acorrentados pelos pés, obrigados a ficar deitados ou agachados, sem poder falar ou se mexer. Geralmente mantidos em compartimentos sem teto, separados individualmente, ou divisoras de madeira em cerca de 80 centímetros de altura, sempre submetidos a toda sorte de torturas, disciplina e crueldade. Especialmente na ESMA Escola de Mecânica da Armada. O destino final era a morte, salvo em casos muito excepcionais. A maioria dos prisioneiros era jogada no mar ou no rio. Ainda brilhos, sob o efeito de zoníferos, nos chamados voos da morte, em outros casos eram fuzilados nos campos ou fora deles. No Brasil, os doi corpos, a partir de 1970, foram os principais locais onde se dava a decisão sobre a vida e a morte de dissidentes e perseguidos políticos, e onde muitos deles foram assassinados. Entretanto, o modelo era diferente, uma extensão e profundidade do argentino, apesar do uso disseminado de tortura e toda sorte de despersonalização dos presos. Nos campos argentinos, tinha-se, por permissa mais ampla, a perspectiva de se assassinar a grande maioria dos presos após um longo período de tortura. Em contrapartida, a premissa dos dois códigos no Brasil era a de torturar massivamente para obter informações operacionais capazes de levar ao desmantelo das organizações clandestinas e o assassinato exclusivo de seus dirigentes e quadros guerrilheiros. Paralelamente, o conceito de campos apresentado por Calveiro possuía aplicação relativa no caso da Casa da Morte de Petrófios e similares, bem como na repressão à guerrilha do Araguaia, que não apenas massacrou os guerrilheiros, como afetou profundamente a população local, produzindo vários tipos de danos materiais e a prisão da maioria da população masculina nas bases militares da região, como Xanduá, Bacaba e Maraguá. Os campos de concentração do Araguaia possuíam função dupla, no que tange a prisão da população local visar a segregar potenciais colaboradores, disseminando o terror de o Estado. No que tange a perder, as atuações militares aumentam tanto mais semelhança com o caso argentino, posto que os militares assassinados desapareceram com os corpos dos guerrilheiros após longos períodos de tortura. Consideradas as semelhanças das distinções mais gerais entre os casos argentino e brasileiro, com que se refere ao governo depressivo, cabe encontrar os seus contrastes no que tange a transição política. No Brasil, não ocorreu um longo registro de testemunhos sobre os crimes da ditadura, tal como deu-se na Argentina, através da condição da verdade deles, a Conaderno, em 1984, e pelos julgamentos penais, que também tinham reconhecimento e condição dos criminosos. Em outras palavras, ao passo que a ditadura brasileira foi menos brutal do que a Argentina, no que diz respeito ao desaparecimento de Fonsard e assassinatos, a apuração dos crimes foi muito menos efetiva no Brasil. Cabe-nos, então, conter a esse paradigma com a Conaderno do Brasil. Obrigada. Finalmente, então, nossa convidada argentina, a Radicaldo Neschi, professora Pilar Calmeira. Bom, bom dia. É para mim um enorme, 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 enorme honor estar aqui com vocês, de verdade. Agradeço muito a convidência e agradeço muito a presença de todos. Me disculpo porque vou falar em espanhol, e espero que me possam entender. Este livro do que estamos falando foi escrito nos anos 90 sobre a desaparição forçada na Argentina e a modalidade específica que utilizo que foi a existência dos campos de concentração. Ainda que parece algo lejano, eu acho que vou explicar porquê, penso que a discussão deste assunto é de atualidade, de absoluta atualidade para nós, na América Latina. Penso que a questão da desaparição forçada é um fenômeno que foi muito extenso na América Latina e que, como todos sabemos, ocorreu com distinta intensidade, mas ocorreu em todos os países, na maior parte dos países da América do Sul, através do que foi o operativo Cóndor, também na América Central, sobretudo em Guatemala, onde se contabilizam 200 mil desapariciones forçadas e desde já também, igual como México, que não foi muito publicitado nisso, mas nos anos 70, antes, incluso no período de desaparición forçada na Argentina, houve em México também, sobretudo em um governo que se apresentava como democrático, um problema de desaparición forçada muito importante, muito numeroso, particularmente na zona da Sierra de Guerrero, onde se afectou a população campesina e indígena. Creo que esta questão de observar a desaparición forçada como um fenômeno amplio só se pode explicar se se ubica no contexto da Guerra Fría, como para Estados Unidos, o fato de controlar qualquer forma de resistência no continente, funcionou como um pre-prefícito para ganhar depois a guerra que librava, ou a lucha que librava no contexto do mundo bipolar. Ou seja, necessitava o controle do continente para depois aceder ao controle do mundo. Eu acho que este é o que caracteriza a desaparición forçada como este instrumento político tan extendido que ocorreu principalmente no que hoje chamamos guerras sucias e que justamente o chamamos de essa maneira porque foram os processos por que se recurriu a procedimentos de carácter ilegal que tuvieron efectivamente un extraordinário éxito porque certamente lograron la derrota de projetos políticos muito diferentes mas todos eles alternativos ao modelo estadounidense e a que se tratava de imponer nos Estados Unidos. Pienso quando digo modelos muito diferentes penso na enorme distância que há desde o que planteava o socialismo chileno através do governo de Allende ou o que podiam plantear alguns movimentos armados na América Latina que tenían outras características provavelmente mais radicales. O caso de Argentina nos leva a a cuestión do campo de concentração como instituição represiva central do Estado que não aparece em outros lugares e que sim existe registro que falávamos hace um rato provavelmente em algum lugar como Uruguay e em algumas outras experiências. Por que observar este campo de concentração e em que sentido podemos falar de campo de concentração? Me interessou observarlo a partir de uma ideia que não é minha que é a ideia de que se uma analisa a forma de organização de o represivo das instituições represivas pode desde ali e ter uma sorte de radiografia do sistema político do poder político é por esse lugar que me interessou me interessava observar que é o campo de concentração não se me escapa que em relação com os campos de concentração nazis há uma enorme quantidade de diferenças mas também há uma enorme quantidade de similitudes que me sorprenderam muito quando conheci os textos de Primo Levi os textos de Bruno Bender e inclusive alguns textos teóricos sobre o caso nazi que marcaram semejanzas extraordinárias com respeito ao divino na Argentina algumas dessas semejanzas com as quais me atrevo a chamar os campos de concentração têm que ver com que se trata de instituciones efetivamente de concentración de prisioneros para seu posterior extermínio como já mencionou já naíra segundo que se trata de espacios de excepción é a dizer espacios fora do direito isto implica que aquelas pessoas allí detenidas são sujetos que a quem se les arrebata a sua condição de sujetos de direito mas ao mesmo tempo o próprio sistema represivo que se utiliza é um sistema represivo extra-legal fora do direito reconocivo são lugares de aplicación de tortura ilimitada e são lugares que pretenden como os campos nazis a eliminación da pessoa em todo sentido ou seja a eliminación de sua condição de pessoa e depois depois do asesinato da eliminación incluso dos restos físicos com esta eliminación ou desaparición dos restos físicos abria também a ideia de que desaparece a prova e desaparecendo a prova desaparece o delito e desaparece a responsabilidade todos estes fenómenos formam o que poderíamos chamar um dispositivo de desaparición e em este sentido todas estas formas são semelhantes à experiência ocorrida na segunda postura dos campos nazis há também diferenças significativas que creo que são importantes para o análise político e que têm que ver em primeiro lugar com a inexistencia do hacinamento que caracterizou aos campos nazis e em cambio disso uma práctica de aislamiento das pessoas e também com a inexistencia do trabalho forçado e em lugar disso a imobilidade em um momento vou tratar de explicar que sentidos políticos considero que têm estes outros rascos dos campos de concentração na Argentina esta práctica da desaparición é uma práctica que havia existido anteriormente antes do golpe de 1976 mas havia uma importância um impacto limitado penso na AAA que existia na Argentina desde o ano 1974 mas que não era uma instituição diretamente estatal mas que era uma organização de carácter privado isso sim protegida por fracciones do Estado especificamente por o Ministério da Universidade Social acho que isto marca uma diferença muito importante outra diferença importante com respeito a ou melhor dito outra experiência importante previa e na que já se usa a desaparición de uma maneira bastante extendida e na que aparece um campo de concentração com as características antes descritas é a que ocorreu em Tucumã no ano 75 sem embargo ainda isso ocorre dentro das instituições militares enquanto tem todas as características que mencionamos estamos falando de algo que ocorre a nível de uma província que é acotado que tem uma digamos uma 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 que existia no momento em Tucumã o que ocorreu a partir de 1976 que tem outras características passa a desaparição forçada não é uma de as formas de operação do Estado mas é a modalidade represiva do Estado é uma modalidade que se vai dar desde as instituições militares que se realiza respeitando a cadena de mandos das instituições militares e que tem agora uma extensão a nível nacional ocorre em todas as províncias do país em todos os centros clandestinos e que se faz a partir de um comando conjunto de as Forças Armadas e as Forças de Seguridade com um pacto de participação coletiva ou seja todos participam e de alguma maneira esta ideia de assumir entre todos é também uma forma de não assumir nenhum ou seja é fazer de cómplices todas as instituições de segurança e de esta maneira diminuir também a responsabilidade específica de onde emanam as ordens e que se disputam as ordens se tratou de um dispositivo muito amplio com uma especialização e funções muito importantes onde uns secuestran outros torturan e obtienen informação outros custodian a os presos outros se deshacen de os cadáveres uma maquinaria uma maquinaria onde cada parte aparecia como um engranaje como uma peça dessa maquinaria e onde também se cria a ideia ou a ilusão de que ninguém a controla que é uma maquinaria que os excede a todos fora de controle quem foram as vítimas de isto as vítimas não foram cidadãos casuales as vítimas foram militantes sem embargo isto não quer dizer que não havia havido também algumas vítimas casuales e acho que o fato de que existissem as vítimas casuales foi fundamental justamente para diseminar o terror para que o processo de desaparição resultassem algo difícilmente compreensível e na medida que não se compreendeu claramente o que estava acontecendo isto facilita a diseminação do terror dentro da sociedade creo que por isso é muito acertado no caso de Argentina falar do terror do Estado quem eram os vítimas os vítimas eram estes militares que como mencionaram não eram não eram monstros eram homens médicos das instituições militares que estavam dispostos a realizar isto como parte de suas funções em nesse sentido a ideia de monstros ou em outros casos para aqueles que estavam cercanos a seu projeto a ideia de pensávamos como defensores de la liberdade e de la democracia não são igualmente falsas por suposto não foram alguns defensores do Estado ou das liberdade e tampouco foram monstros são estes homens médicos basicamente unicurócratas e mediocres capazes de realizar tudo isto é muito interessante ver como os testemunos das vítimas mostram esta relação entre o burocrático e ao mesmo tempo o cruel como se pode ser simultaneamente cruel assassino e mediocres não são elementos contrapostos as condições de vida de estes centros clandestinos eu acho que não faz falta relatar que a Anaína já deu conta das questões principais a incomunicação é uma incomunicação completa tanto com respeito ao exterior por suposto não há comunicação com a família e muito menos com abogados ou qualquer tipo de defensa isto não existe mas tampouco existe comunicação no interior isto que já se mencionou os presos não têm comunicação entre si e permanecem sem visão ou seja com os olhos tapados em imobilidade em compartimentos separados que os mantêm imóveis e em silêncio esta questão de estas condições e a anulação e a anulação de a vida e a anulação de todo o movimento nos faz pensar em um sistema de armazenamento de as pessoas como objetos que tem que ver também com a designação das pessoas por números que não não como como em o caso nazi a animalização de a pessoa mas mais a cosificação da pessoa e as das condições de cosificação e a anulamento e de autorização dos sentidos não está vinculada com os nazis como já se mencionou mas sim com as formas de encerro mais contemporâneas em particular com as que se utilizam na guerra chamada guerra anti-terrorista em lugares como Guantánamo e em todos os sitios clandestinos que opera a CIA e também nas prisiones de máxima seguridade que desenvolveu sobre todo Estados Unidos mas que já exportou a muitos de nossos países de América Latina onde as pessoas permanecen nestas condições de encerro ou seja sim invisibilidade e em absoluto aislamiento sim invisibilidade neste caso não porque tenham os olhos vendados mas porque estão em celdas que são celdas de concreto celdas que não têm ventanas de iluminación natural e nas que permanecen absolutamente aislados e sem contacto com nada o que temos aqui é este poder de carácter soberano que se pretende limitar o que pretende poder sobre a vida e a morte é um poder que faz morir ou deixa morir ou deixa morir e en este sentido deixa morir alguns que depois se atropearam deixa morir alguns poucos sobreviventes mas principalmente mata e é um poder que está também disposto a qualquer uso de la tortura de maneira estricta como uma forma de producir uma verdade que tem que ver sim com obtener informação de aqueles grupos disidentes que quer desmantelar mas também uma verdade que trata de encontrar quando destruye a humanidade da pessoa quando a humilha confirmando se faz o o que é isso é a ideia de que o outro é menos que um ser humano ou que o outro pode ser destruído ou incrementado com esta humilhación do outro a ideia de seu próprio poder temos então um poder que é disciplinário com respeito à sociedade que é asesino com respeito à sua maladecidencia e que é burocrático no sentido de que opera como uma maquinaria como uma máquina fria de obtener determinados resultados basicamente o que temos aqui é uma ideia um pouco esquizofrênica de que se pode eliminar o conflito por a negação que a desaparição seria esta desaparição do incidente levaria a inexistencia do conflito o que se demuestra absolutamente falso e também a ideia de um universo binário dividido entre amigos e inimigos a través de estes falsos escenários de guerra a través de os quais se trata de justificar a eliminación do outro planteado sempre como um outro que é casi menos que humano e que não merece viver há aí uma ideia de um dispositivo de seleção da vida quais são as vidas que se podem e que vale a pena que vivam certamente estes dispositivos foram eficientes e dizia eu sim logra a derrota da disidencia política mas sua indigencia é só parcial ou seja existe a posibilidade de destruir a um subjeto de arrasar a uma pessoa mas ao mesmo tempo ocorrem distintos processos de resistência de resistência muito diversa uma resistência que um poderia dizer começa com a sobrevivência e com a possibilidade de testemunhar e por tanto impedir esse borramento de o represivo continua com a solidariedade com a solidariedade social com a solidariedade entre prisioneros adentro tem que ver também com práticas de engaço de dois jogos que existiram dentro dessas instituições e por suposto formas de juga isso me leva a uma questão que eu acho que é central e que é que o que está ocorrendo dentro dos campos de concentração está ocorrendo também de outras maneiras em conjunto da sociedade do que ocorrer do que ocorrer do que ocorrer fora está perfectamente conectado então este arrasamento no se trata do arrasamento dos que foram secuestrados é arrasar políticamente a sociedade e esta resistência não ocorre solamente entre os que sobrevivem e de alguma maneira que existam práticas de solidariedade está ocorrendo também na sociedade também a sociedade está sendo objeto de estas prácticas de arrasamento e de resistência simultaneamente é neste sentido que me parece que é fundamental entender a os campos de concentração e a todas as políticas repressivas no contexto da sociedade como parte do que está ocorrendo na sociedade configura da mesma trama a sociedade é a casa de ressonância mas é que dizer que a sociedade é a destinatária principal não é somente que sabe é a quem se dirigen estas prácticas repressivas porque o que pretende é uma normalização da sociedade é por isso que se todo isto o padecimento de estes sistemas autoritários e também as resistências han sido compartidas são sido vividas por as vítimas directas e por o conjunto da sociedade de distintas maneiras é por isso que revertir estes processos é um assunto de todos é importante revertir o desaparecedor e começar por mirar a marca que isso deixava do colectivo social e passar a outra coisa desta democracia creo que o processo de desesperar de reconstruir de reconectar o que aparece como separado e de responsabilizar aqueles que han sido os executores estas violações de direitos é fundamental para o colectivo para a sociedade não senão de um assunto social como como em tanto sociedade processamos aquilo ocorrido como o processamos neste contexto de democracia então o juízo se convierte em algo fundamental a ideia de que o juízo é impossível e que é uma amenaza para as instituições democráticas porque pode fazer peligrar se demonstrou como falso em Argentina há 200 de juízos e de condenas e isto digamos não se caiu do país não 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 o fim do mundo também em Chile também tem muitos juízos eu acho que assim como se trata de desalentar o juízo dizendo isto que é um peligro para as novas situações democráticas quando é todo o contrário também se trata de impugnar a ideia dos juízos a partir desta argumentação de que é algo que ela se enfatou no passado e demais e precisamente os juízos têm que ver com o presente com o presente que não somente trata de fazer justiça como efectivamente deve ser com respeito ao passado mas de um presente que ao romper a impunidade rompe o permiso para a realização de violações de direitos rompe o permiso ao Estado para a realização de crimes da igreja humanidade e esse é um assunto do presente e do futuro não do passado que não se enfatou que que de o que se trata é justamente mirando o futuro acordar desde este presente que coisas nossos Estados estão dispostos a permitir ou não que coisas nossas sociedades estão dispostas a permitir ou não se aborda com a questão dos juíços não começa com a questão dos juíços os juíços são importantes mas são importantes também como uma base desde a qual se construiu memória uma memória que implica um processamento social que vai muito mais além que implica para nossas sociedades reconhecer o ocorrido e implica também dar a palavra a das vítimas não somente indenisadoras como em alguns modelos se pretende por que era a palavra das vítimas que valor era a palavra Susan Sonder dizia que as imagens nos permiten recordar e efectivamente creo que todos recordamos por exemplo as imagens que aparecieron nos periódicos de Abu Ghraib mas dizia também Sonder no mesmo texto que se as imagens nos permitem recordar são as palavras que nos permitem compreender é a dizer é através das palavras e a escuta de palavras que às vezes são difíceis ou que podem ser incomodas que podemos como sociedades compreender o que aconteceu e acho que nisto consistem as práticas de memória de esta compreensão de o ocorrido de esta palavra que a sociedade tem que abrir para as vítimas e para abrir processos de compreensão colectivos e que podemos estabelecer os novos acuerdos em nossas sociedades mirando hacia oito por último há outra questão que faz de a desaparición causada uma questão de completo de absoluto presente e de um presente preocupado e é como este problema ocorre no mundo atual há dois escenários bélicos principalmente que são escenários bélicos construídos ou seja assim como a guerra anti-subversiva com a construção também na atualidade temos dois escenários de supostas guerras que são construídos e são por um lado a guerra antiterrorista e a chamada guerra contra o crime organizado a primeira guerra antiterrorista em realidade o que acontece é habilitar a intervenção das grandes potências em qualquer lugar do mundo onde o consideren conveniente e a guerra contra o crime organizado o que acontece é habilitar direitos de excepção dentro dos estados direitos de excepção e legislación de excepção que em geral se dirigen principalmente contra pobres e excluídos em este sentido hoje siguen ocorrendo desapariciones forzadas sendo 70 estas desapariciones ocorriam desde o aparato central do Estado e centralizadamente desde o Estado hoje temos um modelo distinto hoje a desaparición forzada ocorre a partir de redes privadas e legais articuladas com fracciones do Estado protegidas por fracciones do Estado em este modelo há uma grande violência há uma enorme quantidade de desapariciones forzadas que são difusas porque muitas vezes é difícil estabelecer a responsabilidade estatal mas que estão ocorrendo e que de alguma maneira dá conta também das transformações que han ocorrido no trânsito do mundo bipolar ao mundo global em que se en o mundo o que teníamos era um Estado de excepção que estava limitado no tempo que durava o governo militar e limitar os destinatários se dirigia a a disidencia política hoje temos um Estado de excepção que se amplia e que se normaliza através do acoplamiento com o Estado de Derecho em sociedades onde uma parte da população é sujeito de Derecho outra parte da população é sujeito de um Derecho limitado outra parte da população é sujeita a um Derecho de excepção e há outra parte da população que queda fora de todo o Derecho da população é tudo graças então eu num plenário tão complicado de uma arquitetura tão complicada como esse o que eu queria propor se as pessoas quiserem fazer curtas considerações ou mesmo perguntas tem três microfones à disposição esses dois e a parte e mesmo aquele lá na tribuna para a pessoa que não quiser ficar de costas mas quem for mais inibido e tal pode usar esses dois microfones aqui de pretensão então sem vamos dizer o prazo limite dessa audiência total é a uma hora da tarde tá então vamos tentar nos organizar e as pessoas basta levantar a mão e só pedir para falar o primeiro nome ou o nome completo para efeito de gravação então as pessoas que quiserem se inscrever e para falar para falar tá livre a palavra está aberta para quem quiser ou fazer considerações ou quem por exemplo não entendeu devido ao idioma enfim aberta a palavra a esclarecimento perguntas ou alguém da mesa aqui o nosso querido professor que fez uma introdução tão rápida o professor Marcos Orione ou a doutora alguém quiser fazer alguma observação professor quer começar para quebrar a inibição professor Marcos Orione com a palavra eu acho que nós aqui temos uma não sei uma dúvida mas é uma angústia coletiva que é uma angústia ligada a razão pela qual os outros países da América do Sul em especial a Argentina no próprio lugar andaram tanto na na averiguação desses casos e nós aqui não conseguimos para que consegue que tenha algum tipo de avaliação a respeito disso a nossa imitação nessa busca ou isso é mesmo um processo um processo difícil e um processo que um país tem essas dificuldades mesmo só poderíamos dizer bom eu acho que na Argentina há muitas diferenças com respeito ao caso por exemplo do Brasil que não tendria eu a capacidade para señalar todas essas diferenças mas algumas coisas que me parecem importantes são por um lado se o fenômeno da desaparição forçada na Argentina teve uma extensão maior que o Brasil e isso tem uma incidência ou seja o impacto sobre a sociedade foi muito grande agora eu acho que neste processo que tem a Argentina de chegar aos juízos e a um processo colectivo de elaboração da memória contamos com um golpe de suerte eu acho que o golpe de suerte que tivemos foi a derrota de Malvinas de os militares em Malvinas ou seja quando saem os militares do governo na Argentina se enfrenta também como aqui uma transição pactada mas isso não foi possível porque havia estado esta derrota dos militares em Malvinas que é extraordinariamente destructiva para as instituições militares os militares na derrota de Malvinas na guerra de Malvinas se demuestram como ineficientes ou seja depois de haver sido segundo eles tan valientes na guerra antisubresiva se demuestram como cobrados ineficientes mueren muitos soldados de uma maneira incompreensível abandonam a sua tropa ou seja tudo isso se exhibe e isso debilita muito a instituição militar eu creio que este hecho facilitou a possibilidade dos juízos imediatamente depois da sanidade dos militares estes dois acontecimentos o debilitamento militar na guerra de Malvinas e a celeridade a prontitude com a que o governo democrático realiza os primeiros juízos foram fundamentais porque o detenimento que traía de Malvinas facilitou a sua juízo pero o juízo terminou de lesionar a instituição militar porque o juízo aunque foi bueno por empezar foi das cúpulas ou seja foi dos jefes militares o cual é muito importante e o juízo hizo público todos os abusos e os crimes que haviam cometido os militares não somente contra os militantes não somente contra os opositores políticos mas toda clases de aberraciones ou seja se publicitou mas não de qualquer maneira não só se publicitou na prensa se publicitou frente a um tribunal que analizou as pruebas e que declarou culpables que eles haviam cometido todos esses crimes e que esses crimes compreendiam que tivinha que ver com seus opositores políticos mas também outros mas era havia mandado a asesinar ao marido de somente não se acreditou que haviam roubado se acreditou ou seja toda a a quantidade de violações dos direitos que eles realizaram aparecieron em esses juíços e aparecieron públicamente isto terminou de destruir a legitimidade da instituição militar eu acho que isso foi uma base fundamental para todo o processo de memória que depois se mantou na sociedade segundo os governos se mantou de maneira mais aberta ou mais latente durante o mesmo se tratou de terminar com o problema dando indemnizaciones ou seja pagando e efectivamente houve as indemnizaciones mas as organizações tomaram as indemnizaciones e seguiu linchando por os juízos então creo que estes dois elementos primeiros foram fundamental mas de todas maneras eu creio que para mim qualquer processo é importante pensar por buscar a lo que se pueda por onde se pueda 2, 5, 25 para empezar por cobrar eu queria fazer uma consideração muito rápida sobre como eu vejo o descanso do Brasil primeiro eu acho que realmente a forma como a forma como uma ditadura termina é muito importante determina bastante o curso posterior dos acontecimentos da transição na Argentina houve uma derrocada com a guerra das Malvinas houve uma demoralização aqui a nossa transição para o regime democrático que ainda não está bem estabilizada foi uma transição pactuada numa sociedade que tem uma tradição de muita conciliação das elites as elites aqui brigam divergem mas sempre concluem afinal contra os que estão abaixo muito menos fragmentada essa elite aqui e sucedeu também eu acho no caso da nossa ditadura uma situação quando terminou o governo militar uma situação econômica muito difícil já tanto que isso gerou planos econômicos sucessivos planos econômicos um plano chamado cruzado um plano chamado colo um plano chamado real inflação muito alta desemprego e ameaça de desemprego e se envolveu bastante também não só as elites como a própria sociedade em geral numa luta por melhores condições de vida e pela preservação ou pela consecução de empregos e eu acho que a luta por direitos humanos foi uma luta que foi postegada foi retomada pela sociedade de uma forma mais tardia e essa luta ela se desenvolve mesmo é claro que tem a política sempre apresenta surpresas não é e reações assim que não podem ser antecipadas mas de qualquer forma em princípio a luta por justiça sucede depois uma luta por memória sucede também até com uma luta de excrecitação dessa memória do que nós chamamos as políticas de verdade de socialização mais ampla dessas memórias eu creio que no Brasil não temos nenhuma segurança de que a luta pela justiça pela judicialização vai efetivamente funcionar mas eu vejo um momento importante e a ascensão dessa luta por justiça eu vejo que a luta por verdade e por memória está se generalizando eu como membro da comissão da verdade contendo e vejo que hoje mais de 100 comissões da verdade criadas no Brasil inúmeros formalmente 35 e 40 comitês por memória verdade e justiça que abrigam dezenas e dezenas de outros grupos dentro deles espalhados em todo o Brasil isso tudo constitui uma rede que certamente será ele que vai fazer essa campanha o nosso procurador geral sempre perdoa ser otimista viu mas eu quero participar dessa luta com otimismo eu acho que nós vamos eu acho que nós vamos conseguir avançar eu não sei se nós teremos de 60 militares e o Chile vocês levaram mais mas que o Chile levou a prisão os 100 processos eu não sei mas eu sei que a família Pérez vai lutar até as últimas conferências tem dado para levar esses violadores à prisão considerando certamente essa e outra que o Chile a família que o Chile também e outra talvez o Chile tenha leão lá que é um velha mas não vai não vai ficar vai ficar lúcida até o final para nós chegarmos ao final dessa luta tem que ser uma luta claro ninguém pode silenciar e abafar o seu rancor pessoal mas do ponto de vista do meio é uma luta sem rancor uma luta com justiça pensando na sociedade uma luta considerando que eles não são monstros efetivamente que são para o nosso coração em quem sofreu em quem sofreu e quem viu dessa coisa é impossível pedir a um pai é impossível pedir a uma mãe que viu o seu filho dilacerado e não veja isso com o sentimento normal de sentimentos normais e complexos que o ser humano tem mas do ponto de vista político essa luta tem que ser levada como uma luta por uma justiça social que nos faça efetivamente gerar uma sociedade em que essas violações não aconteçam mais uma sociedade pode ser feita pode ser construída em que nós possamos ser o que nós sejamos é uma parte fundamental e maior nossa solidária e amorosa entre nós todos no sentido de que hoje a luta por os direitos humanos tem um espaço neste modelo global. O uso que se dá é um uso tramposo, mas, a partir desse uso tramposo, nós podemos dar outro uso aos direitos humanos e tomar essa reivindicação que hoje é válida dos direitos humanos para ampliar essas demandas de justiça e da memória. Nesse sentido, estamos em um momento muito mais favorável em México há um processo parecido, em México foi tão difícil estabelecer organizações de memória e lutar por a verdade e por a justiça, e onde há mil desapariciones forzadas nos anos 70, hoje há também um novo processo de realização, muita gente jovem participando nesta demanda, como um recambio generacional e eu acho que isso é muito esperançado. Ah, sobre a participação do Brasil em Cóndor, eu acho que o que sabemos é pouco, não acho que eu sepa mais que o que vocês já sabem, ou não acho que pode aportar nesse sentido nada novo. Eu, basicamente, conheço algumas das investigações que se fizeram sobre o Plan Condor e onde se mostra a participação do Brasil. Eu acho que uma coisa interessante é que o Estado brasileiro teve um papel, fez um jogo político muito diferente na Argentina. Então, uma vez passada nos anos 74, Brasil mostra uma cara ao exterior que é diferente, é uma cara de um Estado aparentemente mais aberto. Nesse sentido, nos parece que é como um Estado, o que chamam de Estado de fronte, que está realizando políticas repressivas ao interior, muito claras, onde há toda essa coisa da desaparição forzada, e, ao mesmo tempo, mostra uma cara como se já tivesse feito esse trânsito à democracia. Ou seja, que há uma doble cara do Estado brasileiro que é muito diferente ao caso do Estado argentino. E, com respeito a se na repressão na Argentina o que se fez foi tomar os métodos que já se haviam praticado no Brasil. E isto é uma discussão larguíssima, porque, por exemplo, agora, recién se mencionava que aqui se praticou no 74 o que foi na Argentina no 76, mas os mexicanos dizem que no 71, 72, praticaram lá, o que depois praticaram aqui. E essa é a história de umas deudas que, acho que ninguém quer tomar. A mim parece que, de fato, todos os nossos aparatos repressivos, tanto os aparatos militares como os serviços de segurança, estavam conectados. E, certamente, se passavam os conhecimentos uns aos outros, se passava também a informação uns aos outros, e uns tomaram de outros, e tem que dizer que cada um tinha uma enorme capacidade de criatividade. Ou seja, todos os nossos aparatos tiveram uma grande criatividade para, a sua vez, desenvolver formas próprias, formas mais útiles segundo o país, etc. Então, eu acho que, sim, tudo isso estava conectado. Todos os sistemas de segurança foram treinados apenas nos Estados Unidos, passaram por as escolas norte-americanas, ou seja, ali há uns películas que estão claros. Agora, dizer quem se passou a quem, quando, como, parece que está esta base comum, está este intercambio entre todos, e está esta criatividade nativa que é sido muito asesina e muito lamentável. Obrigada. Quantos campos de concentração foram localizados na Argentina? Bom, eu aqui no texto falo de 300 e tantos, mas depois se encontram outros. Ou seja, vamos a dizer que o que foram campos grandes de concentração, importantes, fuertes, grandes, com cientos de detenidos, há alguns que são os emblemáticos, estamos falando da Escola Mecânica da Armada, estamos falando do Campo de Mayo, estamos falando da Perra, estamos falando do Banco, estamos falando do Mansión Cede, ou seja, temos uns... vamos a dizer, algumas escenas que são importantes, que funcionaram em grandes instituições militares e que tiveram cientos de funcionários, em alguns casos, militares. Na Escola Mecânica se assume que passaram ao redor de 5 mil prisioneros por esse lugar. Mas se vão discutindo permanentemente distintos lugares que funcionaram como centros clandestinos, são muitíssimos, e quase todos os lugares com uma população mais ou menos importante houve centros clandestinos. Em muitos casos, funcionavam com a totalidade do processo, em outros lugares, centros clandestinos, onde se residiam os militares e depois os transferiam a outros outros centros mais importantes. Houve muitos centros. todos eles estão preservados, foram mapeados, identificados e preservados, identificados para a memória da população como sitos de memória? Há havido, últimamente, bueno, nos últimos anos, se foi feito todo um processo. Há um mapeo e se foi feito um processo também de identificá-los, de marcar-los, de colocar-les marcas externas. Isto é importante em função de todos os processos de memória. Se colocam platos, se colocam lugares que indicam que ali funcionou um centro clandestino e se dá a informação básica. Isto já é parte do trabalho dos organismos de memória e, de novo, nunca teníamos a importância do governo. Ou seja, isso é possível quando o governo apoia, acompanha, etc. E lá, a gente já está caminhando por fim e a Janaína pediu para recomendar que você estará amanhã à noite na USP, né? Na historiografia, no auditório, ouvindo as pessoas e respondendo as perguntas. Então indo para as falas, 19 horas, 9 horas de historiografia, por lá, o Fernando vai usar a palavra. Só que dia, já que é o Fernando que vai falar, eu não só quero fazer uma pergunta da área de vocês, da área de lá. Eu sempre compromisso com você e da sua vinda falar do seu livro, né? Está aqui. O Fênix falou da guerra civil espanhola e da ditadura. Eu sou hija de espanhola, e eu cresi com os relatos da guerra civil espanhola. Eu acho que parte do que me orientou ao interesse por a política e desde muito tempo de ter sensibilidade não somente a política, mas a formas mais brutais que a injusticia teve que ver com os relatos que eu escutei em casa da Segunda Guerra, porque se falava muito do que havia sido a Segunda Guerra e, em particular, da Guerra Civil Española García Lorca foi alguém que estive muito perto, para mim, a nível do sentimento de que eram os españoles, que eram minha família, que haviam chegado à Argentina, que recordaram as atrocidades da Guerra Civil e das quais García Lorca foi uma das vítimas. Então, sim, foi alguém muito cercano. E eu acho que a pergunta, eu explico, é porque... Outro dia comentábamos, eu contava que durante o seu secuestro na Escola Mecânica da Armada, Norma Rossito, uma das coisas que fazia era... que havia permitido caminar em um tramo. Então, ela caminava recitando os poemas do romancero gitano. E o fazia como uma forma clara de exercitar a memória, dizia ela, que era uma forma de exercitar a memória, que era uma forma de exercitar a mente, mas também de exercitar o coração, recordar que havia havido outras luchas, e recordar que haviam passado essas luchas, e que havia homens que haviam passado através de elas com muita dificuldade. me parece que esse era o sentido, de que ela precisasse interminávelmente o romancero gitano. Olá, bom dia. Eu sou diretor de teatro, então, aproveitando essa lembrança do Adriano, aqui no Brasil é a Elie Guarino, que era o diretor do teatro, que foi presa e desapareceu. E, de certa forma, ela desapareceu duas vezes, porque eles falam um pouco dela hoje em dia. Mas a minha questão não é sobre essa área do meu trabalho, é o teatro, mas é uma outra questão. Você faz referência no seu livro, mais uma vez, à necessidade para o sistema de desaparecimento, para o sistema depressor, da desumanização dos presos, das presas públicas. Eu acho que, no momento do livro, você fala até que a humanidade está na suspensa. Era necessário a suspensão da humanidade para que esse poder regressivo funcionasse. num trabalho que a gente fez na área do teatro, inclusive, a gente usou dois depoimentos, um deles é o Maurício Rosenkopf, que a gente conhece, do Uruguai, o outro é o Flávio Mutz, que é um brasileiro, que ficou preso na Argentina, e a gente fala muito sobre isso. A gente fala sobre a necessidade do poder repressor da desumanização, de transformar as pessoas em coisas. No Brasil, e essa é a minha questão, a gente viveu quase quatro séculos de escravidão. Escravidão, assim, de escravidão. E a escravidão talvez seja, não sei, provavelmente o ápice, o momento máximo dessa transformação das pessoas em coisas. A experiência da Argentina é diferente nesse sentido, como a experiência do Chile, do Uruguai, do Paraguai. Então, assim como o Félix falou dos vândalos, a gente talvez pudesse lembrar essa outra espécie de invisibilidade, de transformação de pessoas em coisas, que foi a escravidão e que certamente deixa consequências até hoje na história do Brasil. É impossível pensar o nosso sistema social, incluindo esse momento de suspensão dos direitos que foram os nossos doutianos de ditadura, sem fazer referência à escravidão. Eu não sei se você já refletiu sobre essa questão, mas a transformação das pessoas em coisas que a gente viveu durante tantos séculos, três séculos e meio na nossa história, sobre tudo a história colonial e depois imperial, e as consequências que isso eventualmente provoca no processo de desumanização, que permite o desaparecimento, que permite todo tipo de barbaridade e tortura. que a gente viveu. Eu acho que, efetivamente, isto de desumanização do outro vem de muito atrás na América Latina e, efetivamente, eu acho que tem que ver, fundamentalmente, com a colonia, com o processo de colonização que viviam nossos países. A colonia é, provavelmente, ou a colonia é, provavelmente, o modelo mais claramente binário que existe. E a base disso é essa construção binária onde, desde o poder, se estrutura uma identidade que é a social, com o poder, todo aquilo que não pertence à essa identidade, é esse outro que é, ao mesmo tempo, perigoso e despreciável. Essa é como a matriz do autoritarismo. É a matriz desde a qual se construiu a categoria de indio. Seria impossível falar de indio se não se pensasse nesses termos. O colonizador e todos os outros, que são os indios. Quando, na realidade, esses outros eram um monte de outros, eram aztecas, eram incas, eram mayas, eram... Mas essa ideia de nós, os españoles e os indios, tem que ver com essa organização binária que deixa afuera a todo o que não é idêntico. Eu acho que isso é o que está na base do autoritarismo de nossas sociedades. Agora, o que temos, por exemplo, na desaparição forzada, é esta ideia de esse outro que é despreciável e peligroso, neste caso, o chamado subversivo, e a decisão desde o estado de eliminação do outro. É como um passo no mais. Então, me parece que esta toma do estado, do lugar de assumir que é o que queda fora do aceitável, e a eliminação física daquilo que queda fora do aceitável, é extraordinariamente peligroso. E disso é o que falamos que tem que romper em sentido de estabelecer muito claramente nos acuerdos políticos do presente que isso não é aceitável. Que o estado não tem o direito de selecionar quais são as vidas que merecem ser vidas e quais não. Nossos estados, em alguns casos, em alguns casos na América Latina, sigam assumindo esse lugar de ser quem determina quais são as vidas vivas e quais não. Eu penso, por exemplo, no que ocorre, sim, com a população indígena ou com os originários em muitos lugares, em muitos dos estados latino-americanos. E penso também com o que ocorre com os chamados migrantes ilegais. São vidas como que ninguém responde. São pessoas que foram privadas de todo o direito. E, neste sentido, são vidas de que qualquer pode disponer sem nenhuma consequência. Isto é o que é imprescindível cortar ou romper. Isto é como a nossa herência, a herência viva, atual e presente de essa matriz terrestremente autoritária. Então, o corte dessa matriz, o impedimento, ou seja, o juízo de qualquer que se toma esta atribuição é fundamental. Por isso, dizemos sobre o que ocorreram nos setenta, mas também tem que dizer que o juízo das responsabilidades do Estado sobre estas violações, sobre estas vidas que não valem nada no mundo atual, e que têm que ver com estes que se chamam às vezes os pandilleros, não me lembro o nome, ou que eles são recientes. Estes jovens que são acusados acusados de pertenecer a bandas criminales, a grupos violentos, e que a partir disso, o que se está argumentando é que não se vai defender sua vida. Se está arrebatando o direito de vida. E quem são esses? Então, os jovens, jovens, pobres, de as periferias das nossas cidades, eles são. E são as vítimas principais desta decisão de excepção da qual falamos há um tempo, do direito especial que se cria para o crime organizado, e sabe o que vai ter que ser. Muito obrigado. Obrigada. a doutora Rosa vai querer falar, a Comissão Nacional, a Pilar, por causa do lançamento do livro, interrompeu suas aulas no México, e vai voando para o Rio de Janeiro e voltar para o México, e foi importantíssima a sua vinda para o Brasil. e toda vez que você puder, o Vila queria dizer, eu sou geólogo de formação básica, estudei geologia. Quando eu estava no primeiro ano, o professor falou assim, olhando para o barulho, esse fenômeno ocorreu há sete milhões de anos, e o aluno do primeiro ano perguntou, sete milhões ou sete milhões? O professor falou, sete milhões. O aluno falou, ainda bem, né? Que susto! Ele se impôs em sete milhões. Então, eu, como Frei João Scherri, pai de Adriano, irmã Ellen, que temos origem católica, a Igreja Católica faz a Comissão da Verdade há dois mil anos. É verdade que com quatro versões, mas faz dois mil anos. E a cruz é o símbolo da tortura, da opressão. com pressão. Então, eu não sou do mesmo grupo, da doutora Rosa Cardoso, dos otimistas. Eu sou um pessimista militante. Ema Belinha e outros tantos, né? Mas eu acho que o mundo não pode ser dividido entre otimistas e pessimistas. Acho que temos uma causa em comum que nos faz acordar todo dia e acreditar que vale a pena, porque como você, mesmo que uma Argentina radicada no México, diz com muita precisão que os crimes da ditadura continuam a ser feitos de forma mais cruel e mais atroz. Então, como nós achamos que a ditadura em certos setores não acabou, que ela foi documentalmente registrada aqui no Brasil com a chamada lei de amistia, onde sequer, sequer, estamos autorizados a fazer a judicialização desses criminosos. Dão, na sua vida, um fator importantíssimo para dizer da barbárie que foi na Argentina, no Chile, no Brasil, de diferentes formas. Então, muito obrigado pela sua contribuição, pelo seu desforçamento e viva a Barcelona! Muito obrigado a todos que contribuímos nesta sessão. Tem que apelar aqui a sessão para encerrar. Muito obrigado.